E aí galera, beleza mano? Hoje eu tô aqui pra gastar mais mil robux É, mil robux, mil e cem aqui E bora lá né mano, bora lá velho Nossa, mil e duzentos, como assim? Beleza né, de boa Uma coisa que eu quero é comprar os premium Tem coisa aqui premium, só dá pra comprar com premium E eu tô com premium Então vamos comprar algumas coisas aqui né Ih, bugou Não, não é culpa que eu quero Vem aqui, catálogo Pronto, agora vai mostrar vários? Não Então Atualizado recentemente Caramba Tá Vamos ver O que é isso Que que é isso Ah, legalzinho, mas não Tem muita coisa colorida Olha isso mano, é muito escroto Não sei né mano Menor ou maior preço Black Isso aí é legal Esse aqui é também, esse aqui é legal Vou comprar esse Não, não quero usar não Só vou comprar mesmo Pronto, comprei Tem uma coisa aqui que eu quero muito Custa cinquenta e seis Custa cinquenta e seis Mano Custa cinquenta e seis Eu não tô achando Velho Porque tá bugado Peraí Vamos vir aqui no Google Pera Isso aqui não interessa Isso aqui não interessa Pra vocês, tá Tá Ok, catálogo Do Roblox Se pau Vou criar um grupo Também, mano Prêmio Todos os itens Prêmios Porra, mano Isso aí, velho Prêmio Sim, eu quero todos os itens Prêmios É isso aí mesmo É isso aí mesmo Que você viu Aplicar Pronto Agora vamos procurar Os itens Legais Ó Essa capa aqui, mano É muito da hora Essa capa Mas não sei se eu vou comprar Tá ligado Porque tem várias capas Nossa, mano Mil e poucos Peraí Deixa eu te colocar Pra versão de computador Que aqui também não vai Tem que ser Versão de computador Pronto Acho que foi Aí Aí Agora foi Tá Bom Uns itens que eu quiser Eu vou guardando Aqui Nas novas guias E aí Talvez eu pegue Tá Cadê os itens Cadê os itens Tá Tá de boa Mais nada Ó Ó Esse aqui é legal Deve ter muitos Legais Hum Eu tô conseguindo mudar De página Agora Que alegria Tá Tem muitos aqui Mano Tem muitos rostos Meu pai amado Nossa Olha Mano Que que é isso Vê Tá Vamos continuar Miau Eu quero comprar uns barato Mano Não quero comprar uns bicho Cara desse Tá maluco Tá Depois nós vê Depois nós vê Uns rostos Uns rostos bacanas Agora bora aqui Cadê Colecionáveis Não Essa aqui é cara Destaques Não Aqui Emotes Destaques Beleza Emotes Tem um que é 25 Mano Que eu quero muito Não É feliz Esse Acho que é esse aqui Feliz Ó É esse mesmo Só que ele é muito mais rápido Tá Então eu vou comprar ele aqui Aí comprou Beleza Vamos sair agora Tá Agora Eu não sei se eu vou comprar coisas em jogo Acho que não Não sei Tá Eu quero comprar um conjunto de animação Eu não tenho muito conjunto de animação Pacotes Pacotes Eu quero pacote Ó Tem vários pacotes Mano Mas é muito caro Velho Chega a dar um arrepio Mano É muito caro Eu não sei Eu não sei Não Não vou comprar não Não sei não Sei lá Velho É muito caro Mano Olha isso Tá Roupas Não é roupa Eu quero acessório Mano Acessório Eu não tenho muito Mas eu quero acessório aqui Mano Todos os acessórios Vai Tá Vamos Vamos deixar na ordem Aqui Vamos deixar na ordem Menor ou maior Pronto Menor preço Tá Tem os itens grátis Agora eu começo Com o Robux Isso aqui né Os itens grátis Eu já tenho tudo Só quero os do Robux Mesmo Que eu já tenho Os itens grátis Sobe tudo Nada 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 Passa Ai meu Deus Nada Galera Talvez Mano Eu faço sorteio de Robux Com o grupo que eu crie E aí Né mano Sei lá Velho Nada Caramba Caramba Isso tem coisa chata Meu Deus Cadê as coisa legal Send me Ai ai Aqui Começou as coisas Top Começou Começando Tá Até Até agora Nada Não quero nada Daqui Por enquanto Nossa Tem um acessório Que eu quero Ele custa 62 Ele é um chapéu Ele é muito top Oxe mano Sei lá Velho Que isso aqui Eu coloquei 62 Mano Cadê os caras de 62 Os caras de 62 Cadê Cadê hein Ok Cliquei no ok Cliquei no ok Ai Minha nossa senhora Eu não lembro o nome do chapéu Calma Chapéu Chapéu Eu sei que é chapéu Mas eu não lembro o nome Aí Tá vindo um dia 60 Mano Mas cadê Nada Até agora Mano Não Até agora Já teve bastante coisa Mas assim Velho Cadê 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 o que eu quero Nossa Que cara hein E eu já vi um brasileiro Jornando esse povo aí Mano Esse povo Na minha outra conta Eu já tive isso Esse chapéu de 2000 Laranja Mas assim A conta foi deletada Do Roblox Bem triste Né Eu sei que é triste Eu sei a mãe triste Tá Boné de motoqueiro Não Não é esse Nossa Voltou Essas Essas abóboras Mano Que top Eu tava pensando Que era chapéu de motoqueiro Galera Mas nem não Tá Tão procurando Aqui Tão procurando Boné de motoqueiro Pra fazer cosplay Jotaro Né mano Jotaro Lá do Jojo Jojo Bizarra De Ventures Cadê o chapéu Que eu quero Cadê 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 Roblox Cadê Tá A Raf Cadê 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 Eu quero Eu quero Um chapéu Que custa 62 Mano Só quero Isso Na moralzinha Me dá Aí Não não é me dá né que eu quero que apareça eu não estou achando galera quando eu achar ele eu volto galera consegui achar nossa mano foi difícil tá ele era um assim né mas sei lá velho não sei mas ele é muito top deixa eu experimentar primeiro porque se eu não gostar né porque se eu não gostar eu não pego a não ser que eu tô enrolando aqui né vamos pegar logo esse daqui lava o wizard pega também pega pega tudo beleza peguei e esse aqui entra aí mano entra nossa mano não carregou ainda velho caramba aí carregou nossa mano fica gigante demais vai gostei não mas ainda bem que eu não comprei em pensar que era menor tá maluco tá assim bora aqui não loja de avatar loja de avatar vai 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 tá bom tá bom foi de boa vamos procurar itens galera quando achar o item que eu queira eu volto eita cliquei aqui em versão de computador eu ia era para pausar o vídeo galera eu achei um aqui ó vou comprar eu não sei né não sei se eu vou comprar mesmo não vou comprar não não vou comprar um cabelo mano cabelo não tem muito né velho cabelo eu gosto gosto muito de cabelo clica em camiseta nossa a nossa parte do corpo não tem cabelo né tem que ser acessório é incrível cabelo lindo para gente lindo só tem coisa de guiado tá bora pegar um cabelinho aqui legal bora cara eu quero cabelo top meu cabelo top eu volto galera eu achei eu vou comprar esse nossa só 800 nem só 300 tá tá ficando legal meu avatar de beleza beleza é né mano pois é né tá mano acho que eu vou comprar um conjunto de animação sim eu acho a velha eu não sei e eu desisti eu vou comprar aquele chapéu sim mudei de idéia muito fácil eu vou comprar esse aqui sim e eu tenho que guardar robux mano não posso gastar tudo de uma vez não tá maluco velho e eu gosto de eu gosto de gastar robux em algum jogo então eu tenho que guardar ai meu deus tá bom e acessórios e acessórios de rosto e eu já tenho acessório de rosto na verdade mas sei lá eu acho que eu vou pegar esse aqui ó e o pior é que eu não sei né mano é muitas coisas e agora eu vou pegar um rosto e aí eu guardo robux pronto vou pegar só esse rosto eu guardo robux já era essa vai ser essa vai ser essa cadê o rosto que eu quero aqui este nossa mano é muito caro velho as coisas ai meu deus que que eu tô fazendo com a minha vida combate tá já comprei tudo que eu queria agora vamos montar um avatarzinho aqui né galera e aí eu encerro o vídeo e guardo os restos robux é alguns robux eu posso gastar em jogos vamos ver aqui que qual avatar que a gente consegue montar desliga sobrou sobrou 515 robux de boas ai meu deus aqui as coisas que eu comprei vão fazer um showcase isso ai chapeuzinho aqui que top tá vamos montar a roupa que eu queria né porque se eu não montar eu enlouqueço aqui gostei gostei hein ó tá acessório de rosto comprei esse esse corpo rosto esse assim ó que top mano tá eu vou usar uma camiseta aqui né essas camisetas aqui eu não compro não galera eu crio tá eu posso provar tá aí eu vendo só que eu não vou não vou provar sim porque senão vocês falam que é mentira né então vamos provar aqui eu ia falar que eu não ia provar que tava o vídeo tava ficando muito grande mas bora provar né que eu sou o homem de promessas aqui ó aqui é coisa de criar ó aqui ó ó ó o tanto ó o tanto ó e caramba eu crio as calças também é isso animação remotos remotos tá tá deixar esse isso aqui é né mano é isso aí é assim que ficou meu avatar não não podemos acabar o vídeo aqui não podemos roupas camisetas calças acessórios acessórios já vi acessórios de rosto meu deus personagens destaques vamos ver os prêmios aqui de novo né mano porque eu sou desses ai meu deus é né mano é isso aí velho limitado tá pega muito caro os bagulho aqui tá pega só isso dá um ligue vai clipando tropinha tá pega meu deus do céu os bagulho é caro nossa eu consigo ter um ovo limitado um ovo não é na verdade é um ovo né mas é um item limitado só que eu não vou comprar bom galera esse foi o vídeo aí mano falou se inscreve aí no meu canal